Então vambora Botei um sulfilme bem levinho aí no vidro Ó, ó o bonde, ó o bonde, ó o bonde, ó o bonde, ó o bonde Vou até passar aqui, ó Ó, ó o bonde todo É o Z, né? Z É o Z Ó, dá até um lag, mané, porque... Tá fumaçado que meu caminhão tá saindo Olha o diesel que tá colocando no seu caminhão aí, velho Na moral, caminhão novo desse jeito aí Vai, pincelera aí Você tá doido Vambora Vai, eu vou bater na placa, descreta Que isso, mãe, quem tá mandando você colar ne mim? O cara é um otário, velho Você tem que acelerar pra poder sair daqui, eu tô colando você não Oxi, eu não vi o selinão, eu tava olhando pro outro lado Ah, selinão, não, então tá bom, então Tava pressionando o meu caminhão, meu chão Fui lá em caminhão, os caminhãozinhos aqui que eu botei Ah, os trucados, mané Fórmula Tracks Tá com a revolver mais não Tô aqui Tô não, tô não, tô não Tô só com os caminhãozinhos aqui, sem revolvers Vambora, vambora Ó, os meninos aqui, ó Os meninos não, é ok, é o irresponsável Ah, tá demorando demais Eita, porra Que isso, são os cruzamentos aí, mano Uai, que cruzamento doido é esse aqui, velho Uai Eu não Esse cruzamento aí é novo Passa aí, doido Posso ir? Posso ir? Então, beleza Esse cara é meio doido Achei que ele não ia deixar eu ir É, tem que tomar cuidado Porque mesmo a questão que eles têm seis E estrada de chão Eles não deixam É, eles deixam ir e eles já voltam também É doido Meu Deus, estrada de chão Deixa eu fechar esse vidro aqui, mano Deixa só um pouquinho Bora, moleque Eu nasci no recanto feliz Com o papai e mamãe e os irmãos Foi assim que eu vivi muitos anos Agora que é Com o papai e mamãe e os irmãos Tá sabendo legal Tá sabendo legal O caminhão tá em combasadas Tá de pé É, o meu é rebaixado, mano Não posso fazer a linha, não Galera, estamos transportando aí, ó Manteiga de amendoim 19 toneladas Estamos indo pra Humaitá Beleza? É isso Manteiga de amendoim Deixa eu colocar no seu... É isso, João Ihu Segura, meu irmão Ó Está voado Nossa, menino Vem igual doido, ó Pô, a galera é doida Nunca que pega Pô, meu menino Nunca que pega Aí é God Nunca que pega Rapaz, acredito que meu caminhão ficou pronto, velho? É que enfim, né? Mas eu pedi pra pintar aí Trocar a cor e demorar mais dois dias Vocês poderiam ter pedido ele antes já É, mas ele falou comigo, velho Ele ia ficar pronto Se fosse pra pintar mesmo Ia demorar, velho, dois meses, né? Porque tem que preparar o caminhão Fazer não sei o que Fazer não sei o que lá Aí ele falou Se você quiser, a gente plota pra você Porque aí você enjoar da cor, você tira Aí plotar dois dias É, ó, meu caminhão é tudo plotado Eu não fico pintando, não É, eu vou fazer isso Meus outros caminhões é tudo pintado Vou começar a plotar agora Vê se anda mais rápido, né? É, mais rápido Eu ploto tudo Pode vir cada viagem Praticamente que a gente faz longa Eu troco a plotagem É só aí Eu tenho parceria Ah, divulgar, né? Eu tenho parceria com o cara de plotar Ah, sim, é, tá, sim Eu vou ver se eu faço também Depois você passa o contato dele aí Tá É o Filme e Som Filme e Som? Filme e Som? Ele mexe com o Filme e Som Ah, Filme e Som só Não rebaixa nada também, não? Não, Filme e Som Olha o Filme e Som Estradinha doida essa aqui, hein? É, bicho Recanto Feliz que chama Papai e os irmãos Nossa Senhora Que poeirada, meu compadre Retão, retão, retão Mais ou menos, hein? Vou botar de fora pra galera Valeu, Rafa Vou compartilhar Rafa e Som Misericórdia Morreu, hein? Esse negócio de botar de... Ai Abre de fora Quase deu ruim Quase deu ruim, mano Esse negócio de caminhão de fora Não dá bom, não, velho Nossa Senhora Não passou nem ventre Nem agulhão martelada Vambora Não é possível Essa estrada toda é de terra, né, velho? Nossa Senhora Eu acho que vai Vá ver o caminhão todo, velho Ainda bem Ainda bem que é uma estrada de terra Terra socada que eles falam, né? É É aquela poeira que você passa e sai levantando Aquele monte de poeira Que é terra solta, né? O diesel que eu coloquei Ele é muito bom, não É uma fumaçada doida, velho É, velho Você tem que olhar Se é diesel ou se é Se o motor a diesel dá problema Se o motor a diesel dá problema Mas tá ferrado Vai gastar muito dinheiro, hein? Não, mas eu tunei agora Ele, pô Pois é Se o cara fez Esse forjamento Deve ter feito no motor Deve ter feito uma bosta Fica aí Pagando barato nas coisas Dá isso aí, ó Mão de faca Não, pô O cara que eu tunei é bom Ah, então tá bom Vamos ver até quando adorar isso aí Tem alguém dando rei aí Isso resume lenha Eu acho que ela vai ser todinha de estrada de chão Será? Também acho, velho Tem cara que vai ficar asfalto aqui não Ó Ah, pedacinho só É, só o posto de gasolina que as faltaram ali Ai, vai dar lenha 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 Eita Eita O que aconteceu ali? Ó o Luizão ali Parado no meio do camelo, hein? Doidão No meio do mato ali Cobrimos quem tava dando ré É ele Fior no meio do mato ali Luizão Foi buscar a manga Buscar a manga Ó Os motoristas me dão renda Ô, glória Como acontece, a empresa é só alegre É, fi Porque aqui é a estrada que liga, né? Os estados ali Então ela Foi movimentada mesmo Rapaz, eu nunca Esse Nunca que pega Eu acho que ele tá com Tritrens Tritrens, sei lá se chama isso Não sei qual que é esse nome Ah, com uma carga grande, né? Porra Grande, mas é muito grande Quero botar pressão aqui pra passar ele Mas acho que não vai precisar Acho que eu não consigo O mundo que pega Caralho, é muito grande a carga dele Ai, Jesus, acidente 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 aqui na frente Dois carros Passar aí Nossa Bateu Com uma reladinha Quase que dá lenha, hein? Outro focinho Fala no PX, mano Pra os meninos ficarem ligeiros Quase Deu uma merda do caramba Aqui Olha Dois Um Um é Volkswagen variante Outro eu não sei qual carro que é, não Mas essa anda fica de noite, velho Meu Deus do céu Ah, já tá bem escuro já Vou ligar o farolzão aqui Doida a carga do menino aqui, velho É rodotrem isso aí, se eu não me engano Sei lá qual é o nome disso Nossa, o volante não pariu de tremer aqui Se ele pode Pressão na madrugada Madrugada, né? Nem é sete horas da noite Madrugada não, né? Pressão na madrugada Nem escureceu tudo ainda, cara Tá bom, mano Dá com essas curvas O caminhão dele deve estar pesado, mano O caminhão dele está muito pesado O caminhão dele está pesadão, mano Eu consigo passar ele, mas Não tem espaço Nossa, olha o bondinho vindo lá atrás Fileirinha dos caras Tô colado aqui Bateu um, bate todo mundo Com certeza Bateu um, bate todo mundo Agora ele botou pressão agora Não, mas piorou a estrada, hein? É, mas isso não dá bem É, o caminhão dele quando embala também, meu filho Sai da frente Pesado, né? Tá embora mesmo Olha o cara, velho O cara freou pra mim no passar, velho Ele vai, eu vou Ele vai, eu vou Ele vai, eu vou Se der merda, deu ruim Ele vai, eu vou Eu vazei Falou Parou pra ajudar o cara Eu, eu tava fazendo lenha Ô, Glória, soltinho Ai, meu Deus, uma solta Ele não tá aguentando mais naquela tremedeira Nossa, mano Ah, quebra a bola Segura aí, hein Segura aí Tem que quebra a bola na estrada aqui Tem que quebra a bola na estrada aí Segura aí, galera Cuidado Caramba, coloca o quebra a bola no meio da BR Que não tem nada, velho Vê se uma entrada ali passando alguma coisa Até indicaria que foi pra colocar o quebra a bola Mas, poxa Ô, Glória, chegando Ó, mas foi rápido essa aqui Foi pressão, hein Foi pressão, hein Estrada reta, né Nossa, mano Mas valeu a pena só aquele Nem eu sei o que eu fiz, mano Ele tava ultrapassando o cara Não tinha como eu entrar Eu passei entre o cara E ele A árvore E ele Tudo na contramão Tá doido O Maitá chegando O Maitá Canal Carga Você quer o Maitá Pé de Juiz Fora? Isso aqui não, né Não, tá doido Tem o Maitá que perde Ele perde Manaus Não tá Manaus afora Como é que vocês entraram ali, velho Tá doido Eu não abri pra entrar Eu não abri pra entrar Peguei e foi rabo Aí não, deu mole Pera aí, sua prima Pera aí, sua prima É, mas é que eu garrei aqui É, longe, favelanha Mas é que eu garrei ali, velho Rapaz, eu não vi aquele ali não Aí Aí deu ruim Vai, caminhão O caminhão agarrou aqui Rapaz, isso tá doido O que tá buzinando pra mim? Eu vou parar assim, ó Vai dar merda isso aqui Não vai conseguir parar aqui, não Tá difícil? Eu ainda peguei o XP Ferrou, então Não, porque Nossa, não vai dar, não O que eu quis fazer aqui Não vai dar, não Vai dar sim, velho É piloto É piloto Vai dar sim Meu Deus, onde que eu tenho que ir? Onde é que eu tô? O que você tá ferrado? Não, o meu vem pra cá, ó Deu sorte, hein, velho Anda com o meu E, velho Tem que parar aqui no cantinho Aqui, velho Não vai dar, não, velho Vai dar que tá de noite ainda Nossa, não vai dar, não Fazer isso aqui, ó Nossa, como é que eu vou ter que fazer aqui, velho Meu, você é no mesmo lugar que o meu, então, ó É, não O meu é aqui do lado aqui No cantinho aqui, velho Errou, meu filho Nossa, não consegui quebrar uma caixa Papelão Manda merda E aí, Lorde, agora você tá ferrado Meu Deus, assim, a carga Aí, dá até pra ir melhor aqui, ó Aí, pronto Mano, eu tô fudido aqui Não consigo, não Nossa, mas não vai dar, não O meu ficou 100%, mas foi Não foi 100% não Você tá enrolado aí Não, eu tô ferrado, mas Tem como não Ai, 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 galera Deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito Essa aqui foi bicho doido, né E o próximo, ó Não tinha 8 no comboio, não Agora já tem 8 Tem uma galera aí esperando já, mano Acho que tinha 4 ou 5 Agora já tem 8 Próximo vídeo lotado Deixa o like, inscreva-se no canal Tamo junto, é nóis Valeu e fui Eu vou continuar aqui Até pra passar a miséria aqui Eu te vi, eu te vi de ré lá de trás, mano Mas eu não achei que era aqui Que era pra parar Esse é o 5 O que que eu vou colocar? Esse é o Tunei meu caminhão Olha o cara Batei meu quilinho Vai dar Nossa senhora Não, não, não Tá, 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 tá Bora, caminhão Olha o garreio aqui Vou lá trocar ele de cor Obrigado Tira o caminhão daí Olha só pra ter pedido, pô Não, não foi você não O outro ali Ah, moleque Aqui não vai parar o que, velho Confundi tudo aqui, mas É o Lloyd, porra Consegui, rapaz Agora vem aqui Acerta Acerta o caminhão aqui Já era O caminhão tava dourado, né? Não vai ter dourado Sujo Moleque, ó Tio, tá achando o que? Não é se consegue parar Isso aí Ok? Não vai ter dourado